O objetivo do próximo é não esquecer que, para você ter o próximo, não dizer que você vai gerar variabilidade. O objetivo é aumentar a variabilidade, que é o grande objetivo. Porque só você já ter a separação para a formação de planeta, você, obviamente, tem capacidade de realizar essa variabilidade, correto? Então, olha só, preste atenção, porque a gente aqui não pode dar mole em uma situação como essa. Então, a seguinte forma. Obrigado.